Foi-se o tempo em que as previsões da meteorologia ficavam na base das especulações e com poucas certezas, no estilo, se não chover vai fazer sol ou ficar nublado. Hoje a ciência oferece uma previsibilidade de confiança. Assim sendo, prestem atenção, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, o CIMEGO, emitiu um alerta de tempestades nesta semana para todo o Estado. A tromba d'água registrada no lago Serra da Mesa demonstra o estrago e prejuízo que esse fenômeno da natureza pode causar. Olho no olho, a advertência leva a tomar uma precaução tão simples quanto efetiva. Assim que puder, faça o seguro do seu imóvel. O custo mensal é muito baixo, protege o seu patrimônio e numa seguradora certificada, os ressarcimentos são imediatos. Eis a dica.